E aí galera, boa noite, loja de hoje acabou de virar rapaz, perdi o time por 30 segundos, faça a loja todos os dias aqui no canal, e se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, igualzinho, inscreva-se no meu canal, beleza? A gente tem o pacotão do CREMOZINHO aqui na loja então, deixa eu ver esse gesto, peraí. Legal, legal. Então a gente tem um... Ah, nova música aqui também. É a mesma música desse gesto aqui, tá? É porque pra mim fica bem baixo aqui. A gente tem envelopeamento picolé, então completo do CREMOZINHO aqui, o pacotão completo do CREMOZINHO. A gente tem pacotão da Amizade de volta, Jade também tá na loja. Aqui a gente tem acorde forte, né? Cara, eu acho que isso aqui tem muito tempo. Eu acho que isso aqui tem muito tempo, mas não tenho certeza, mano. Legal, hein? Estilosa essa picareta. A gente tem a Lulareta, né? Isso aqui é pouco. Legal, a gente tem isso aqui também. A gente tem a... Ah, Rubi Calçadão. Voltou, tá bom? Com o Machado Tunado. A gente tem uma temporal de verão aqui na loja também. Rubi Praiana, Brutus, Bombardeira, Rei Flamingo. A gente tem acessório para as costas aqui de sorvetinho, cara. Novo, então, isso aqui, tá bom? Mochila da pizza. Aí aqui a gente tem essa mochila. Isso... Não, esse aqui não. Esse aqui não é nova. Esses aqui são novos, tá? Esses acessórios aqui para as costas são novos com sorvete e uma pizza que... Sorvetinho pra viagem, que é o nome do pacote. Aqui a gente tem as nove abas da DC, tá bom? E a gente já tá cansado de ver os pacotões na loja. Nada saiu, né? Esses aqui pareceu que tinha saído ontem, mas só saiu da promoção. Clube do Fortnite, então, destaque da loja de hoje, sem dúvida. Vai pro cremosinho, né? E pros itens de verão também. Dê seu like, se inscreve no canal, se for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar. Código CRITICAL. Boa noite e falou! Boa noite e falou! Boa noite e falou! Boa noite e falou! Obrigado.